A insegurança está cada vez maior na região. Os pedestres são as principais vítimas de roubo no estado de São Paulo. E é o que mostram as estatísticas da Secretaria de Segurança Pública. É preciso redobrar a atenção pelas ruas, principalmente com o celular, para que você não seja a próxima vítima. Roseli está entre as pessoas que já foram vítimas de roubo. Para ela, o pior não foi ter a bolsa levada por bandidos, mas o perigo de perder a vida. Fiquei por um bom tempo, eu fiquei morrendo de medo. Até de andar, andava assim, eu ficava olhando para todos os lados, sabe? Eu fiquei bem assustada. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do estado de São Paulo, em seis meses foram mais de 200 mil ocorrências de roubo em todo o estado. E as principais vítimas desse tipo de crime estão em toda parte. São pessoas que caminham todos os dias pelos bairros ou em lugares mais movimentados, como o centro da cidade. Os pedestres são vítimas em mais de 50% dos roubos. Ainda de acordo com a Secretaria de Segurança Pública, o celular está entre os itens mais levados pelos bandidos. Caio está nesta estatística. O estudante estava caminhando para casa depois da escola, quando levou um susto. Saí pelaquela esquina, onde havia um caminhão. Eu passei por trás desse caminhão, onde acabou que... Quando eu cheguei na esquina para ligar para minha mãe, coloquei o celular na mão, chegaram dois rapazes, me abordaram. Extremamente agressivos, me ameaçando. Eu, no medo, não revidei. Dei o celular logo de cara e foi isso assim. O uso do celular, ele causa distração da pessoa. A pessoa fica lá, compenetrada nos seus aplicativos do celular. Isso causa e isso acaba facilitando a ação dos criminosos. Então, essa ação primária da própria pessoa, procurar cuidar dos seus pertences, é muito importante também para a diminuição dos índices criminais na nossa cidade. Em Aracatuba, o número de roubos teve queda de 26% no primeiro semestre deste ano, em relação ao mesmo período do ano passado. Mesmo assim, a Polícia Militar alerta para um tipo de abordagem que tem ocorrido com frequência e chamado a atenção. Mulheres de moto paradas no semáforo, que têm suas bolsas roubadas de forma violenta. A Polícia Militar tem feito a parte dela também, abordando os indivíduos que são conhecidos como autores de crimes de furto e roubo. E também a gente aproveita a oportunidade para deixar uma dica de segurança para a população. Ao transportar bolsas, mochilas, use os compartimentos das motonetas para acondicionar essas mochilas ou leve elas mais à frente do corpo quando possível. E isso com certeza é uma dica de segurança que vai diminuir e impossibilitar talvez a ação desses criminosos.